Estamos de volta, arroba Péricles Aé, todo twist, é nojento. Olha aqui, Paulo Henrique Piqui. Boa tarde, Péricles. Pergunta bancada se não faltou alguém na lista do Tite, o Fred, o Henrique, o Ricardo Goulart, talvez, um abraço. Ué, vamos fazer o seguinte, então, o Tite convocou agora há pouco a lista dos 23 convocados para a seleção brasileira para os jogos contra o Uruguai, dia 23 em Montevideo e Paraguai no dia 28 na Arena Corinthians pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Nenhum dos convocados aí, mineirinho, né, joga aqui em Minas. Então, olha só, vamos ver os goleiros. Alisson, Everton e Ederson. Faltou o João Ricardo, hein? Você está merecendo uma chance? É lógico. Diego Alves. Melhor goleiro do Brasil. Não é porque o Diego Alves jogou no rival que eu não vou falar que ele merecia, porque o que ele está pegando lá na Espanha... Barbaridade. Então merecia. Ele e o João Ricardo estão injustiçando. Ederson do Benfica é uma promessa das categorias de base, o garoto é novo, acho que tem que levar mesmo. Alisson e o Everton estão lá. Para completar, né? Pulando a página, vamos ver. Agora, os zagueiros. Gil, Sanchandão do Lunenque, Marquinhos, Miranda, Thiago Silva. Faltou o Gabriel aí? Não tinha mais chance? Não, ainda não, mesmo. Não, ainda não. Esse Gil aí, eu quero que o Atlético traze esse cara. Quando ele desistir da China, eu quero que o Atlético traze... É, está bem escalado. E não estou podendo falar nada do Tite, né? Esses quatro valias são os valias de confiança dele, né? Está escalando certinho, fazendo certinho. A zaga titular é Marquinhos e Miranda. E essa seleção, ela tem cara de brasileira, realmente. Vamos ver os laterais, então. Dani Alves, o Fagner, Felipe Luiz e o Marcelo. Marcelo tem que estar aqui. Não muda, confiança, né? O Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo. E o Dani Alves também, entre altos e baixos, está sempre bem, né? É o contrário do Dunga, que tinha aquela birrinha com o Marcelo, né? É. É, não tem jeito. Ela está muito bem escalada. Vamos ver os meias agora. Cassimiro, Diego, Fernandinho, Juliano, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. Ah, a novidade foi o Diego do Flamengo. Porque os outros todos estão com ele. É, o Juliano também é assim, viu? Tem muita gente que questiona, mas como diz o Serginho, é de confiança dele. Exatamente. E tem mostrado competência também quando erro. É, tem muito isso. E lá na Rússia ele começou muito bem também. Agora o Diego é o tipo de jogador que joga muito em time e na seleção não arruma nada. Não vai arrumar nunca na vida dele. Pulando para os atacantes. Vamos ver. O Diego Souza está aí na lista. Vou deixar para vocês comentarem. O Douglas Costa, Roberto Firmino e Neymar. Não podia faltar, né? O Firmino, entre altos e baixos, vai lá. Agora o Diego Souza para mim foi uma grata surpresa. Não foi não. Para mim foi. Porque ele pegou um jogador que tem as características como Gabriel Jesus. E ele já havia falado que o Diego Souza tem essa característica. É um centroavante que cai pelos lados do campo, não deixa o lateral jogar e marca a primeira bola. Diego Souza? Parecido com o Gabriel Jesus? Você está brincando comigo. Não, você está brincando comigo. São palavras do Tite. Você quer fazer raiva de mim na sexta-feira, né? São palavras do Tite. E você acreditou. São palavras do Tite. Tem um futebol semelhante em característica. Não quer dizer que ele é mesmo... Chega e mole, o outro é rápido. Então você vai reclamar com o Tite. O menino marca... Você vai reclamar com o Tite. Ele pode ter tido mil razões para escalar o Diego. Esse copo é esse? Eu sei que eu estou bebendo. É lá de Piracê, vem café. Cheio de cachaça. Estou bebendo, né? Esse copo é pegar da veia Placidina que faz o gol. O viação se põe. É o Serginho. Faz o viação se põe. Denúncia aqui, ó. O Serginho bebeu cachaça. O Serginho Sousa foi o artilheiro do brasileiro. O Serginho tem um trauma dele que não jogou nada aqui. Vai bem no esporte. Vai se pensando em Copa do Mundo. Você tem que pensar lá na frente em Copa do Mundo. Poderia ir já testando um jogador mais novo. O cara está descendo a Serra da Boa Esperança. Tem toda a razão, né? E agora que ele está mais velho, não tem sentido nenhum essa convocação. Agora essa de parecer com o Gabriel Jesus. Está brincando comigo. Como diz o Miltinho aqui no meu ouvido. Foi só uma homenagem do Tite. Pode ser também. Pronto. Resolveu. Matou o problema. Homenageou.